Fala galerinha, tudo bem com vocês? E-Trader é hoje na área, galera. O que eu vou trazer para vocês aqui vai deixar muita gente impactado, né? Você já imaginou, você está fazendo a caminhada, está viajando, está andando e esse aplicativo está gerando receita para você? É isso mesmo, então a gente vai falar agora mesmo no Drive Crypto, né? Drive Crypto é o primeiro aplicativo de mobilidade web 3, né? Então que bacana que vocês vão ver. E aqui vocês podem estar baixando, só que o principal que eu quero que vocês entendam, pessoal, para você estar baixando. Primeiro ponto, você tem que baixar. Então aqui, ó, Download App Beta, né? Aqui que você vai clicar para você estar baixando ele. Então vamos dar uma clicada aqui para você compreender e entender melhor. Então você pode estar lucrando muito, né? E eu já tenho ele abaixado, depois só você clicar aqui em Download, é porque eu já tenho ele. Então para você ver, já está baixando, tá? Olha ele aqui, ele abaixando. Quando abaixar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Abaixando o aplicativo, tá? Então é muito bacana. E você pode estar usando ele aí no seu celular, né? Para onde você for aí, você está baixando aí, tá? Então agora o primeiro passo, como se inscrever. Aqui, pessoal, web 3, tem todos os links abaixo do vídeo. Todos, todos. Você vai colocar seu nome, né? Seu e-mail, senha, repete a senha e concorda com o termo, né? E criar a conta. Fazendo isso aí, você criou a conta, tá? Ah, não entendi. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, ó. João, ó, João, arroba, hotmail, tá? Senha, repete a senha e aqui senha novamente, tá? Então, muito simples. Beleza? Mas como que eu já tenho, então eu vou clicar aqui. E agora aqui para mim está entrando, ó, tá? Então eu vou entrar com o e-mail e a senha que eu criei. Para você ver, agora a gente está dentro do aplicativo aqui. É aqui que está a cereja do bolo. E aqui é o aplicativo, que você pode estar abaixando ele aí, tá? Mas eu já tenho ele abaixado aqui. E aqui, pessoal, o melhor de tudo, depois que você cadastrou, entrou tudo certinho aqui, né, pessoal? É muito bacana. Aqui as moedas, os pontos que eu já ganhei, né? Sem moedinha aí. Então para você ver agora que está a cereja do bolo. Tudo que você vai ganhando, você está usando o aplicativo, você vai ganhando, tá? E aí você pode usar esse clube de vantagem. Então a opção é aqui, ó. Clube de condição de vantagem. Aqui está a cereja do bolo desse aplicativo. Por isso que ele é febre. Ele virou uma febre todo mundo usando. Vou clicar aqui, ó, tá? Para vocês verem aqui agora. E olha as parcerias que você pode estar usando. Unidade e clube de vantagem. Então você tem aqui, ó, Amazon, América, né? Natura, Marisa, várias, entre outros aí, ó. Com a Adventist Drive Club, né? Você pode, ó, ganhar cashback, ó. Nunca mais se esqueça de ganhar seu dinheiro de volta nas suas compras. Então é muito bacana, né? Lembrar de economizar. Produtos físicos de mão, tá? Então agora aqui está a cereja do bolo. Ó, várias marcas. Agora aqui, ó. Produtos, produtos físicos, né? Então você pode estar rodando aqui e vai ter vários, ó. Então isso aqui que é o melhor de tudo, né, pessoal? E aí só você ter um que o valor seu dá de comprar tranquilamente, né? Então aqui vai passando vários e vários e outros produtos. Então vamos pegar esse aqui, ó. Olha que bacana, ó. Aqui eu escolhi esse produto, né? Produto físico. Eu venho aqui em Bui, ó. Ó, em Bui. E aí eu vou trocar meus pontos, ó. Que eu tenho. Eu tenho que ter essa quantidade de pontos pra mim estar comprando, tá? Só que eu tenho 50... Eu tenho 100 pontos, né, pessoal? Então eu posso trocar por esses aqui, ó. Por esses cupons. Por quê? Porque aqui, ó. Olha o tanto de pontos. Então é muito ponto que eu tenho que ter nessa parte aqui. Então eu vou trocar por pontos. Olha aqui. Cupom de até 50% em hotéis. Quem não usa hotel, né, galera? Quem não usa? A Amazon também, né? A Americana. Então tem várias opções. A Shop, né? A Shopeia é muito bacana. 70% de desconto aí. Então a Shopeia é muito boa. Só que eu vou no hotel. Porque quem não usa hotel. Então eu vou aqui em Bui. Ó lá. 100 pontos. 100 drives, ponte, né? Então eu vou confirmar porque eu quero esse aqui. Ó lá. Sucesso. Compra realizada com sucesso. Então eu troquei meus pontos, né? E reservei. E vou ter desconto em hotel. Então olha aqui. Vai abrir pra mim, né? Olha que bacana, né? Olha aqui. Cadastre grátis e ganho. 5.6 de cashback, né? Então olha que bacana aí. E aqui eu já posso reservar o hotel. Olha que bacana, galera. Esse aplicativo aí é um fenômeno por causa disso aí, tá? E aí eu posso ganhar muito desconto. Por quê? Porque eu já reservei. Já comprei, né? Então aqui você pode ver. Vou colocar aqui, ó. Painel. Porque eu tinha 100 pontos, né? Então vamos ver quantos que eu tenho aqui agora aí, ó. Olha aqui, ó. Drive daqui. Tem zero agora. Tem zero. Por quê? Porque eu comprei lá os pontos, né? Zerado, né? Então isso que é muito interessante. As transações, tá? E agora eu vou mostrar aí dentro do aplicativo como você tá usando ele aí dentro do aplicativo aí, tá? Então agora fica comigo aí pra vocês verem aí que top. Projeto na Comarket Cap, né, galera? Tá muito boa. Tudo verdinho. Tudo subindo, né? Drive de cripto aí. Tá com tudo. É um projeto muito bom. Analisa, né? E olha aqui. Tá na grande alta. Maravilhosa aí. E aqui o grupo do Telegram deles, né? 129 mil membros. Então é bom você estar aliando aí, beleza? Então tem todas as informações aí no vídeo logo abaixo aí, tá? Então o Drive de cripto aí é um projeto muito bom. Dá de vocês analisar, tá? E além de tudo, o aplicativo que você tá usando tá ganhando dinheiro. Então vale muito a pena, né? E esse é o aplicativo, né, pessoal? O que a gente mostrou pra vocês. Poderia colocar deitado, mas, ó. Fica ruim, ó. Não consegue ver tudo, né? Então esse pedaço aí vai em pé no vídeo aí, tá? E aí que bacana, galera, ó. Você vai clicar onde? Você vai clicar aqui, ó. Pra você tá ganhando dinheiro é aqui, que é a cereja do bolo. E essa outra opção é que você vai ver os carros. Então vamos fazer a parte aí, ó. Olha aí, ó. Aqui você vê tudo certinho, né? Ó. Tá? Agora o que é ganhar dinheiro aqui, ó. Você vai clicar no meio. Então você vai tá caminhando e vai tá ganhando money, né? Muito bacana isso aí, muito bacana. Só que lembrando, pessoal. Você tem que tá caminhando. Eu, como que estou gravando aqui, não tem como, né? Só que na hora que você estiver caminhando, só clicar aqui e start. Pronto. Vai tá rodando e aqui vai tá gerando seus money, né? Então esse que é o bacana de tudo, tá? Igual você viu no vídeo aí. A gente abaixou, configurou, cadastrou. E aí esse é o aplicativo. Então você precisa fazer esses itens aí. Se estiver caminhando, você vai tá gerando, né? E depois apertar em start. Muito ok, muito simples, né? Então aqui é muito simples, tá? E depois que terminou tudo, você clica em stop, né? Então pra você ver aí, ó. Depois é só clicar em stop. Pra iniciar, start. E aí vai tá gerando seu dinheiro aqui, tá, galera? Então se você tá andando, quanto mais você usar, mais você vai tá ganhando, né? Muito simples. E depois, pessoal. Depois de tudo isso aí, você pode tá finalizando. Clicou no bonequinho, aqui vai tá gerando o tônio. Aqui vai tá gerando todos os money que você aí ganhou, vai tá aqui, tá? Então pra você ver que é bem simples, tá? É um aplicativo bem direto. Então qualquer dúvida que você tiver, entre no grupo do Telegram. Abaixo do vídeo aí, tem um grupo do Telegram. E o vídeo vai ter que ficar em pé pra você ver tudo certinho. Igual a gente passou pra vocês aí, tá? Então aqui, ó. É só clicar no raio do meio e start. Então não tem dúvida, né? Então espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Valeu, traders na área. Valeu.